Vambora então, deixa eu chamar a responsa aqui, dá a bola, dá a bola aqui, isso, vambora, cross over, se liga no cross over, se liga no cross over, olha essa enterrada monstra reverse, derrubou o Tony Allen Salve galera, beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, eu estou com o NBA 2K15 pra mais um jogo aqui do Power Force do Golden State Warriors hoje em Memphis Enfrentando o time forte do Memphis Grizzlies, o time do Zach Randolph, do Mark Gasol, time muito bom né cara Dispensa comentários, é um time contender aí da NBA, tem ali o Tony Allen também, se não me engano é o Nate Robinson que está na armação, ele mesmo Olha ali o Nate Robinson, olha o Chandler ali, camisa 14, rapaz, vamos lá pro jogo Isso, girou, ai trabalho de push, olha o push Randolph, fade away, caiu no fade away Calma, o Zibu marcando, olha o Zibu, bora Thompson, bora Thompson, bora Thompson, pra 3, achei que tinha sido de 2 Parede, bate na massa, isso, bora Gazão, vai Thompson, vai Thompson, boa, só nós dois joga Peguei, ah, fala sério, essas marcações que não dá, não dá pra gente fechar o garrafão, que é sempre falta Tudo bem que esse lance foi falta, ainda mais que é complicado, olha lá, confirmando esse Robinson Picado no Godala, envolveu, um push Fake Trabalho de push tá bom, hein, tá ficando bom Robinson, passa no meio, ai, pulei atrasado Rebote, lá no terceiro andar Bora, Iggy Curry Boa Ring Parei de vir Isso, vambora 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 Ninguém vai fechar, eu vou embora Aí eu vou embora Ai Aro, rebote meu no terceiro andar Vai Vai Thompson Vai Thompson, confirma a assistência e que passe Godala Ai Godala Ai Godala Conseguiu ainda Mito Pega a bola Pega a bola Pega a bola, velho Ah não, mano Não, não Não, não, não Olha isso Olha o Clay Thompson Pega a bola, velho Acredito, cara Ah, vai ser sexta ainda, quer ver Ó Ai Meu Deus do céu Vambora então Vou chamar a responsa aqui Dá a bola Dá a bola aqui Isso Vambora Se liga no crossover Se liga no crossover Olha essa enterrada monstra reverse Verro, Bolton e Allen Olha isso Olha o crossover pra cima do Prince Olha essa reverse, cara Top 10 da temporada, hein Top 10 da temporada tranquilo Olha só Bate na massa, Robinson Boa Curry Puxa Vambora Fade away Caiu no fade away Tipo, tá perdendo muito feio 65 a 49 No terceiro quarto já Sem resposta Curry Girou Boa Curry Mais uma assistência Tenta encostar 66 a 53 Tenta encostar, vem Isso A parede aqui Tchau, Chandler Angel, honey A quarta falta do Chandler Choro, caiu Chega lá Ai, não Ai, não Vou pegar Bloque Bloque Ah, ajuda aí, meu Double team Vai, Green Vai, Green Pra 3 Vem Bora, Barnes Não acredito, velho O cara acertou a tabela Ah, não Sozinho 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 Completamente Só Olha o glitch Olha isso, cara Quando não é pra ser Não é, cara Não adianta Bora, Livestão Passa a bola Ó, daqui Se liga na bola de 3 Chandler Ó o Randolph Vou roubar o Purulito 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 roubado Pra cima do Randolph Se liga no contra-ataque Hora do show Showtime, baby Roubando o Purulito Do Zach Randolph Olha só Parede Buscar Ah, o que você tentou, Curry Sacanado Ah, foi pro boom O treinador desistiu do jogo, né O time não jogou nada É um dia pra esquecer É um jogo pra esquecer hoje Ó Bloque Bloque em cima do Randolph Ó, se liga Se liga Só no serviço A parede Bloque Ó Se liga só A leitura de jogo Bloque Baracanho Jogou Dalla Pode vir Ó o Ig Boa Bom, pelo menos não ficou tão vergonhosa a derrota A verdade não estamos jogando nada, né Não jogamos nada o jogo inteiro Mais um fora Calma Boa Boa Vai Isso aí, Bogut Tá bom Muito bom 97 a 90 Será? Ai, pula lá Isso, rebate meu Vambora Vambora, Igodala Vambora, Iggy Na bola, Iggy Aqui, Iggy Aqui, Iggy Ah não, Igodala Puta Ah, já era Porra aí, Igodala Cara, que eu tava sozinho, velho Não acredito que tu forçou Aí já era, galera 15 segundos Ainda errou ali Atrapalhado A bolha dos caras também Aí já era 99 a 90 O Doc Rivers vai à loucura Com muita razão Fiz o meu melhor, cara Tentei buscar o resultado Mas o time se atrapalhou todinho no final Vamos ver Acabou assim 99 a 90 Então, para o Memphis Grizzly Poderia ter sido pior, cara O Memphis aí Abriu uma vantagem muito boa E nós fomos buscar aí No último quarto Só que Igodala Não foi Não passou a bola Como deveria Forçou a jogada E a gente acabou perdendo 26 pontos 6 rebotes 6 assistentes 8 de 3 no fio de gol 1 steal E 3 blocos No jogo, né Sem contar também Que eu consegui ejetar O Mark Gasol E o Zach Randolph Os dois eu consegui ejetar No jogo, né Cara Foi um jogo Para esquecer O time jogou muito mal Vamos dar uma olhada na box Olha a box aí O Mark Gasol Com 18 pontos O time dos caras Muito bem distribuído, né A pontuação Muitos jogadores ali acima Dos 10 pontos no jogo E olha o meu time, cara Olha o meu time 26 pontos para mim 19 para o Thompson 14 para o Curry E o resto E Godala com 30 minutos De quadra Com 9 pontos Na moral É inacreditável Então, galera Eu estou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação marota aí Clique no like Na mãozinha Para apoiar a série E o canal Não custa nada Deixe o seu comentário também Sempre para participar Que é sempre importante A sua participação, beleza? Eu estou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E... Fui!